A gripe é uma doença provocada pelo vírus influenza, a gripe atinge as vias respiratórias. Ela se distingue do resfriado por sintomas e agentes transmissores diferentes. O resfriado é resultado da contaminação por outros tipos de vírus, chamados de rinovírus. A gripe é uma infecção mais forte que o resfriado, costuma durar menos tempo e apresenta maior taxa de complicações, como problemas pulmonares e cardíacos. A gripe pode ser perigosa em idosos, bebês e pessoas com imunidade baixa. O resfriado, por sua vez, raramente causa complicações. Há vários tipos de vírus influenza, que provocam a enfermidade com características distintas. Exemplos disso são o H1N1, responsável pela epidemia da chamada gripe influenza, e o H5N1, vírus da gripe aviária. Mas os casos mais frequentes de gripe atualmente são provocados pelos vírus da influenza A e B. O resfriado é causado, na maioria das vezes, por rinovírus. Seus primeiros sinais costumam ser coceira no nariz ou irritação na garganta, os quais são seguidos após algumas horas por espirros e secreções nasais. Se gostou do conteúdo, curte, comente e compartilhe.